Eu sei que nesta vida é ardua a estrada Sei que o caminho é longo a percorrer E às vezes pranto vai cessar o canto Nessas horas tudo vem fazer sofrer Talvez neste momento você está chorando Talvez neste momento alguém lhe fez sofrer Tua alma está ferida Sem gosto está vida Sonsas em silêncio teu coração Pare agora de sofrer Pare agora de chorar Jesus tem alegria A paz e a harmonia A vida Ele quer te dar Enxugue essas lágrimas Esqueça as tuas mágoas E venha cantar também Não sei o que você está pensando agora Não sei a quanto tempo você vive assim No lar não tem sossego O mundo lhe faz medo E temes o futuro e a solidão E no teu desespero Quer dar fim à vida Pensando achar na morte Alguma solução Mas pare um momento Esqueça os tormentos Jesus agora mesmo Quer lhe dar a mão Pare agora de sofrer Pare agora de chorar Pare agora de chorar Jesus tem alegria A paz e a harmonia A vida Ele quer te dar Pare agora de sofrer Pare agora de chorar Pare agora de chorar Enxugue essas lágrimas Esqueça as tuas mágoas E venha cantar também E venha cantar também E venha cantar também